Bem-vindo a mais um vídeo do Riqueza em Dias, é isso aí, esse canal aqui da Carol Dias e eu tô caindo aqui de paraquedas uma vez por semana pra trazer conteúdos pra você, tá certo? Se você não me conhece, meu nome é André Janeiro Dias, sou sócio da Carol Dias e irmão dela também. Muita gente fala que eu me pareço com ela, inclusive, tá certo? Mas eu estarei aqui com você uma vez por semana, tá? A Carol me deu esse espaço, vou estar aqui trazendo conteúdo pra você. Inclusive, se você quer conhecer o meu canal, eu vou deixar aqui embaixo pra você o link. Mestre da Riqueza, você me acha aí na busca do YouTube. Bom, e nesse vídeo eu vou te ensinar como eu avalio um fundo imobiliário. Vamos falar todos os indicadores, o que são esses indicadores e por que são importantes que você analise eles certinho pra fazer boas compras aí de um produto que eu amo, que são os fundos imobiliários, tá certo? Mas antes quero te pedir aí uma grande oportunidade, deixa o joinha aqui embaixo pra mim, que vai me ajudar muito, né? Aí a Carol é capaz de, opa, vou manter o André aqui comigo. Querem me ver mais vezes por aqui? Aperta o botãozinho de curtir, que é muito importante pra que a gente veja que vocês estão gostando do conteúdo. Tá legal? Mas agora sem mais pedidos, já curtiu o vídeo, vamos começar aqui analisando um fundo imobiliário na prática. Primeiramente, eu quero te convencer a investir em fundos imobiliários. Vou trazer aqui alguns motivos do porquê é importante, porquê é tão bacana investir em fundos imobiliários. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui pra você é a facilidade de compra e venda dos ativos, né? O que que significa isso? Bom, no mercado financeiro, no dia a dia, nas notícias, vocês vão ouvir muito uma palavra chamada liquidez. E o que é liquidez? É a arte aí de você transformar um ativo em dinheiro. Por exemplo, imagina que você tem uma casa, tá certo? Você comprou uma casa, mas você não quer mais morar nessa casa, você vai botar lá pra vender. Vai meter a plaquinha lá pra vender, vai colocar nas imobiliárias, tá certo? Você acha que você vai conseguir vender essa casa no mesmo dia? Eu acho muito difícil, a não ser que você baixe muito o valor que realmente a sua casa vale. Às vezes tem imóveis que ficam anos pra ser vendidos, então tem uma liquidez baixa, tá certo? Já os fundos imobiliários, eles têm liquidez alta. Ou seja, bons fundos imobiliários, se você colocar no mercado pra vender, você vai vender na mesma hora, tá legal? Então tem uma liquidez muito alta. Caso você também queira comprar mais cotas de determinado fundo imobiliário, bons fundos imobiliários, você também vai comprar na mesma hora. Sempre tem pessoas comprando e vendendo ali no dia a dia da Bolsa de Valores. O segundo ponto que eu trouxe aqui pra você é os dividendos de fundos imobiliários que são maiores do que você investir num imóvel físico sozinho, tá certo? Por quê? Por exemplo, fundos imobiliários de tijolo, que também investem em imóveis, né? Vamos colocar um fundo imobiliário aqui, o XPLG, que investe em galpões logísticos. Então você vai comprar aí 15, 20 galpões logísticos com uma cota baixa e ao mesmo tempo você vai receber em torno aí de 0,7% isento de imposto de renda ao mês. Enquanto se você colocar a sua casa pra alugar, geralmente você vai pegar aí 0,3%, 0,4%. Então em fundos imobiliários você vai ter aí um retorno de aluguel com o dobro aí de possibilidades e de valores. O terceiro ponto que eu trouxe aqui pra você é o baixo custo de aquisição. Um fundo imobiliário hoje você consegue comprar a partir de R$10,00. Bons fundos imobiliários você já compra uma cota, tá certo? Agora, um imóvel físico, não preciso te lembrar, é muito caro. Ou você vai entrar num financiamento de longos anos com muitos juros ou você vai ter que demorar muito tempo aí pra conseguir comprar o imóvel à vista. O quarto ponto que eu trouxe pra você aqui muito interessante é a questão dos inquilinos, né? Quando você aluga uma casa pra um inquilino, você corre o risco do cara não ser um bom pagador, atrasar o aluguel ou destruir o seu imóvel. Aí você tem que correr um processo jurídico. Já nos fundos imobiliários você tem um gestor que vai tomar conta do seu imóvel, tá certo? Claro, você vai pagar uma taxinha de administração. Só que quando você aluga o seu imóvel físico, geralmente também, você coloca uma administradora pra tomar conta e paga esse percentual. ou você mesmo tem que fazer administração e ter dor de cabeça. E o último ponto que eu trouxe pra você aqui, muito interessante, no Brasil, fundos imobiliários são isentos de imposto de renda quanto aos seus dividendos, tá certo? Então, nos dividendos, vai cair zeradinho ali, sem imposto nenhum pra você. Você só vai se preocupar em receber na tua conta corrente os dividendos de fundos imobiliários. Existem dois tipos de fundos imobiliários, tá? O de tijolo e o de papel. Os fundos de tijolo, eles investem em tijolo, imóveis físicos. Podem ser shoppings, galpões logísticos, lajes, prédios comerciais, residenciais. Agora, quando a gente investe em fundos imobiliários de papel, são os famosos CRIs, são Certificados de Recebíveis Imobiliários, tá certo? Ou seja, nós estamos comprando uma dívida. Por exemplo, uma grande construtora, ela vende os imóveis na planta, ou seja, no terreno, e depois, posteriormente, ela vai subir o prédio. O que ela faz? Chegou o Joãozinho lá, foi comprar um imóvel, o sonho dele, na planta, vai receber daqui a alguns anos as suas chaves, mas ele fez um financiamento de 30 anos pra comprar o imóvel junto à construtora e vai pagar juros em cima disso. O que a construtora faz? Ela pega essa dívida do Joãozinho, transfere pra mim, por exemplo, André, ou um fundo imobiliário. Ou seja, ele recebe o dinheiro à vista pra construir o prédio, no caso a construtora, e aí vai me pagar juros. Ele pega o meu dinheiro no mercado e me paga juros. Ele transfere a dívida pra mim. Eu compro a dívida dele pra ganhar juros em troca. Então, são CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, aí que são os Fundos Imobiliários de Papel. Hoje eu trouxe pra você Fundo Imobiliário de Tijolo pra gente analisar juntos. Se você quer, gostou desse conteúdo, e quer que eu traga Fundos Imobiliários de Papel pra gente analisar junto, comenta aqui embaixo o que você quer, que aí eu vou entender. Se tiver um bom número de pessoas, eu faço um roteiro e preparo aqui, né, uma análise prática de fundo imobiliário de papel. E pra fazer essa análise, nós vamos utilizar dois sites, o Fundamentei e o Funds Explorer. São dois sites gratuitos. Primeiramente, nós vamos abrir aqui o Fundamentei, pra gente ver as características do fundo, pra ver, né, o que que é esse fundo. Então, nós vamos pegar o código do fundo imobiliário e vamos colocar aqui na área de busca aqui do site Fundamentei. Bom, vamos lá, já estamos aqui na carinha do Fundamentei, aqui, né, digite sua busca. Você colocaria aqui, no caso, XPLG. Eu abri aqui a lâmina já pra você, tá? Então, a gente vê aqui alguns dados importantes. O início dele, 2018, 4 anos, né, tem uma história de vida já. Nós temos aqui uma outra informação importante, público-alvo, no caso, para investidores no geral, eu e você. Em alguns momentos aqui, você vai poder ver investidores qualificados, né, que aí, no caso, são investidores com mais de um milhão de reais. Bom, aqui nós temos aqui, investidores em geral. Segmento é um fundo imobiliário de logística que investe em galpões logísticos, né, do tipo tijolo. Se fosse papel, estaria do tipo papel. Bom, características do fundo. Aqui ele traz todas as características. Ele fala que é proprietário de galpões logísticos, industriais, de cinco estados brasileiros. Inclusive, trouxe alguns clientes de grande porte aqui pra nós. Logo abaixo das principais características, nós vamos ver o quê? O gráfico, né, é importante pra gente ver como é que performou aí nos últimos anos o fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada aqui no XPLG. Bom, olha lá, nos últimos cinco anos, a gente vê aqui que em 2019, o fundo subiu muito rápido, né? Por quê? Era um ano que a gente tinha um novo presidente, uma nova equipe econômica, o Brasil vinha muito confiante. E aí, muitas pessoas acabaram entrando nos fundos imobiliários porque a taxa de juros estava baixa, ela vinha baixando. E aí, os produtos de renda fixa não estavam tão atrativos. E as pessoas começaram a procurar alternativas de investimento para produtos de renda fixa. E aí, os fundos imobiliários, teve muitos novos investidores, se valorizaram muito. Só que depois aconteceu, né, aquela questão daquele vírus famoso que nós tivemos em 2019 e 2020. E aí, todas as ações, todos os fundos imobiliários despencaram, foi o que aconteceu aqui, tá certo? Com aquela questão de que, nossa, não vai ser o fim do mundo, os fundos imobiliários voltaram a subir novamente. Então, é importante que você também entenda aqui, analisar um gráfico, pelo menos de uma forma simples que nem eu estou trazendo aqui para você. E aqui a gente consegue ver o que está acontecendo aí com a cotação nos últimos anos através desse gráfico. Bom, agora nós vamos utilizar o site Funds Explorer, tá certo? E você vai fazer a mesma questão. Vai colocar o código do fundo imobiliário na área de busca. Bom, aqui eu já coloquei para você, né, estamos aqui no XP LG11. Então, a primeira informação que a gente vê aqui que a cota dele custa R$96,35. E aí, nós vamos descer aqui para liquidez diária. Eu já te expliquei o que é liquidez, né? É a arte de você trocar aí um ativo por dinheiro, tá certo? Quanto mais negociações, mostra que o fundo imobiliário, ele é líquido, né? Ou seja, ele tem uma liquidez muito boa. Então, aqui nós temos 28.168 negociações, que é um bom indicador aqui para liquidez diária. Bom, vamos olhar agora o que é o Dividend Yield. E o que é o Dividend Yield? É parte dos lucros, né? Os fundos imobiliários no Brasil, eles são obrigados a distribuir 95% dos seus lucros. Ou seja, aquilo que eles conquistaram de aluguéis. Aqui no caso, nós temos 0,75% aqui no último mês que o XPLG pagou. Ou seja, se você tivesse R$100, você teria aí 0,75% de retorno isento de imposto de renda na sua conta. Agora, na sequência, vamos olhar o quê? Patrimônio líquido, que é a soma de todos os valores de todos os galpões logísticos aí do XPLG11. Então, nós temos R$3,1 bilhões de patrimônio líquido. Tá? Rentabilidade no mês, mostra aqui para nós que o fundo caiu 1,14% no último mês. E o preço sobre valor patrimonial, mostra o quê para nós? É um indicador muito importante de fundos imobiliários para a gente olhar o valuation. Ou seja, eu estou pagando caro ou barato pelo fundo XPLG. Aqui no caso, abaixo de 1, significa que nós estamos pagando mais barato do que vale o patrimônio aqui do fundo XPLG. Então, 0,85% mostra para nós que nós estamos comprando com aproximadamente 15% de desconto. Então, o fundo nesse momento está atrativo e barato. Bom, logo aqui abaixo, eu gosto de analisar sempre o gráfico de dividendos. Ou seja, eu não gosto muito daquele efeito montanha. Aquele fundo imobiliário que paga muito e depois paga nada. Paga muito, paga nada. Paga muito, paga nada. Eu não gosto. Eu prefiro do marolinha. Sabe marolinha? Aquelas pequenas ondas? E aqui no caso, a gente enxerga aqui o XPLG com efeito de marolinha. Ou seja, eu tenho um recebimento mais perene, mais previsível. Porque quando a gente investe em fundo imobiliário, ao menos eu, eu gosto de ter uma previsibilidade. Eu não gosto muito de um fundo imobiliário que paga 1,5% no mês, depois 0,1%, 0,3%. Eu gosto que ele seja perene para que eu possa utilizar ali uma previsibilidade no caso dos recebimentos dos meus aluguéis. E ainda no Funds Explorer, nós vamos ver o quê? Os ativos. Tem alguns fundos imobiliários que eles têm um ativo quando a gente fala em fundo imobiliário de tijolo. Eu não gosto. Por quê? Imagina que a Renner alugou o meu galpão logístico. Só que chegou no final do contrato, a Renner não quer mais ficar no meu galpão. Ela saiu do meu galpão. E aí, sabe o que acontece com a cota? Ela desaba e eu posso ficar sem receber aluguel. Então, já que eu invisto em fundos imobiliários, eu quero ter uma segurança, eu quero ter uma constância, né? E aí, eu gosto de fundos imobiliários que têm mais ativos, diversificado também em bons estados. Aqui, no caso do XPLG, a gente vê o quê? São 13 ativos distribuídos em 6 estados. Nós temos uma diversificação pelo número de ativos e também de região geográfica. Ainda no Funds Explorer, olha que legal, a gente consegue ver a localização dos ativos. Então, você pode ver aqui quais são os galpões, onde eles estão localizados, a mesma coisa com as lajes comerciais. Então, quando você compra uma cota de um fundo, você também é proprietário de todos esses imóveis. Então, sinta-se à vontade em ver todos os imóveis que você está comprando quando você adquire uma cota de fundo imobiliário. Agora, um indicador muito importante que eu trouxe para você é a vacância, tá certo? E vacância é aquilo que se apresenta vago, é aquilo que não está ocupado ou preenchido. Ou seja, imagine que nós temos um fundo imobiliário com 10 ativos, tá certo? Um deles está desocupado, ou seja, nós temos uma vacância aí de 90% de ocupação, tá certo? Ou 10% de vacância, 10% dos imóveis estão vagos, tá bom? Quando a vacância aí se encontra, por exemplo, em 40% dos imóveis desocupados, é um fundo imobiliário que a gente tem que prestar atenção, tá certo? Por que tantos imóveis estão desalugados? Aqui no caso do XPLG, a gente vê que 91,2% de todos os galpões estão ocupados, provando que são aí bons aluguéis e a gente vai continuar recebendo bastante aluguel aí tranquilamente. Bom, e é isso aí. Você gostou do vídeo? Não deixa de deixar o seu botãozinho de curtido apertado, tá certo? Lembrando que eu tenho meu canal também, se chama Mestre da Riqueza. Eu vou deixar ele aqui embaixo, tá certo? Se você quiser conhecer o meu canal, vai lá, vai ser muito bem-vindo, se inscreve lá no Mestre da Riqueza também, tá certo? Bom, estive aqui de passagem, uma vez por semana estarei com vocês aqui, Carol Dias me convidou, estarei com vocês aqui uma vez por semana, tá certo? Um grande abraço para vocês e façam bons investimentos.